Nossa filha, me dá uma mordida. Eita mãe, você tem certeza disso? Ué, claro filha. Então tá bom. Quem mandou você me morder? Mas foi você que pediu mãe. O que que tá acontecendo aqui, hein? Mãe, foi ela que me mordeu. É culpa dela. Eu não quero saber. Não é pra bater na minha netinha. Ai, eu quero ir mais pra bater um. Ei, mas será? Como é? Fala, é da boca. Oi, não mãe, me calai. O que é isso? Já não sei o que é. Minha mãe, me desculpe, meu senhor. Ei, não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe. Aaaaaaah! Uma mãe. Ali, frau, eu. Vocês desejam ser isso, minha mãe. Mas derrubou uma mãe, me desculpe. Nossa filha, me dá uma mordida. Eita mãe, você tem certeza disso? Ué, claro filha. Então tá bom. Quem mandou você me morder? Mas foi você que pediu mãe. E que tá acontecendo aqui, hein? Mãe, foi ela que me mordeu. É culpa dela. Eu não quero saber. Não é pra bater na minha netinha. Nossa filha, me dá uma mordida. Eita mãe, você tem certeza disso? Ué, claro filha. Então tá bom. Quem mandou você me morder? Mas foi você que pediu mãe. E que tá acontecendo aqui, hein? Mãe, foi ela que me mordeu. É culpa dela. Eu não quero saber. Não é pra bater na minha netinha. Nossa filha, me dá uma mordida. Eita mãe, você tem certeza disso? Ué, claro filha. Então tá bom. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Mas foi você que pediu mãe. E que tá acontecendo aqui, hein? Mãe, foi ela que me mordeu. Eu vou barrigar lá. Eu não quero saber. Mas foi ela que me mordeu. Nossa filha, me dá uma mordida. Eita mãe, você tem certeza disso? Ué, claro filha. Então tá bom. Quem mandou você me morder? Mas foi você que pediu mãe. E que tá acontecendo aqui, hein? Mãe, foi ela que me mordeu. É culpa dela. Eu não quero saber. Não é pra bater na minha netinha.